Olha, ontem teve vídeo com o velho, hoje com a velha, a terceira idade desse jogo tá me adorando agora. Mas enfim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, com a nossa querida Laura. E bom, pro vídeo de hoje eu decidi usar uma das piores perks, não a pior, porque eu já fiz um vídeo com ela. E claro, isso é a minha opinião, né? Você pode ter opinião diferente. Tanto que eu gostaria de saber qual... Assim, atualista de piores perks do jogo, como sobrevivente e killer também, né? Fique à vontade. Eu tô falando da perk premonição, né? Até porque eu já fiz o vídeo do Deixado para Trás, perk do Bill. Vou deixar um cardzinho aqui, caso você não tenha visto, falar nisso, né? Vai lá, dá uma olhadinha. E bom, premonição é uma perk que não tem dono, ela tem uma utilidade única, mas pelo menos a gente usa mais que uma vez por partida, né? Eu vou dar uma leva explicada em tudo, claro, e em seguida as partidas, beleza? Bom, tô usando a perk premonição, que basicamente eu vou receber um aviso sonoro quando eu olhar na direção do assassino numa área cônica, de 45 graus, num raio de 36 metros. Ou seja, eu tenho que virar a câmera pra essa perk funcionar. Ela tem uma recarga passiva de 30 segundos, e é isso que ela faz. Ela me avisa quando eu olhar pra direção do killer. A 36 metros. Por que que eu acho que ela é ruim? Pelos 30 segundos de tempo de recarga e porque... Cara, ela poderia ter outras utilidades. Tudo bem, a ideia de tu saber que tu olhou na direção do killer é muito boa. Acho que nenhuma outra perk faz isso. Até porque o frio na espinha, ele vai me avisar quando o killer, ele olhar na minha direção, num raio de 36 metros. Tanto que é por isso que eu tô usando ela. Porque se a perk acender, eu vou olhar em volta e saber qual o ponto exato que o killer tá vendo na minha direção, né? Então, por exemplo, eu tô no Leris, por exemplo, né? Que é tudo parede alta. Se o frio na espinha acender, eu vou começar a gerar a câmera. E quando a premonição fizer o barulhinho, eu vou saber que o killer tá vindo daquela direção. Bom, pra ser sincero, esse foi o único combo que eu pensei, né? Pra fazer sentido com a premonição, o frio na espinha. De resto, eu só usei um ataque decisivo e duro na queda pra não ser tunelado e pra estender perseguições. Mas ainda assim, acho que essa perk merecia uma leve bufada, né? Eu não sei como eles poderiam fazer isso, né? Mas, ela deveria ser mais exada aí. Enfim, na verdade, várias perks deveriam ser mudadas. Porque o jogo se torna muito mais legal quando você fica variando as builds, entendeu? Mas enfim, já enrolei muito, eu acho. Mas se você já quiser deixar o gostei nesse vídeo, vai me ajudar muito. Um comentário, compartilhamento em outra rede social, como Facebook, WhatsApp. As pessoas usam Facebook ainda, não sei. E é isso. Eu acho que eu te vejo lá nas partidas. O centro de tratamento. Opa! Agora eu sei o que o killer tá vendo aqui. Uh! Um bobinha! Ô, louco! O segredo tá aí, gente. Usar perks ruins atrai killers bons de se enfrentar, né? Olá, garotão! Bela perna! Bambuzo gamer! Chama a atenção! Ah, bobinha! Fica aqui com a velha. A velha cuida. Ah! Hum! Tadinho. 6% mais rápido esse pulo, né? Uhum! Não tô achando o volume do jogo muito alto. Não, tem 40. Ok. Tá. Pelo menos, a Burke tá dizendo que o bobo tá aqui, né? Tcham! Cara, é muito bonitinho. Até a Nancy quer pegar ele. Tá. Ok. Último gerador feito. Vamos ver se eu consigo achar o bobo. Assim. A porra que ela poderia ser muito melhor. Eu concordo. Mas. Tempo de recarga e... Cara, eu sou um cara que mexe muito a câmera. Então. E tipo. Raramente eu tô me importando a direção que o killer vem. Às vezes é importante saber e tudo, mas... Sei lá. Por exemplo, aqui, ó. Se eu tenho frio na espinha, eu já estou me preparando. Eu vou olhar todos os cantos, entendeu? Hum. Deu medinho. Ué. O que que é isso aí, homem? Hum. É um bobo, mano. Vai face campar e... Honestamente. Eu tô de boa. Enfim. Partidinha bem tranquila, na verdade. Mas. Dá hora enfrentar um bobo, né? E... GG. Ah, loja desgraçada. Aquilo é o killer? É, é o killer. É um deminho. Demo fofo. Ih. Ele tá com aquela skin. Eu tenho. Ele curtiu demais a festa. Boa. Demência de Franklin. Ah, não. Obrigado, Demo. Meu amigo. É, aqui eu caio. RNG ruim. For all e... Nada aqui no meio. Nossa, dois geradores, né? É isso aí. Olá, criança. Você é uma criança tunelera? É. Vai tunelar uma Laura. Não, Demo. Eu vim justamente pra cá por causa do pneu. Tu acredita? Hum. É, vamos curar. Olá, Deminho. Muito aberto. Hum. Travou aí? Olha. Criatura. Cheio dos mind games. Eu não pulei. Hum. É, Demo. Você vai ganhar cheque. É sua. Pode ficar. Voltar pra essa pallet aqui. Ele joga bem, pô. Ele sabe... lidar com mind games. Gosta. Boa. Meu amigo, por que que é tudo tão longe? Véio, essa Mikael é uma mula. Meu Deus. Boa. É por isso que eu não confio em Mikael a randola. Jogou bem, Demo. Uma rosa lívida. Hum. Fazer um barulho. Gêmeos. É, eu não... Eu não curto enfrentar muitos gêmeos, não. Meio chatinho. Uhum. E aí, Charlotte. Chutei o seu coisinha. E aí? O que que você vai fazer a respeito? Hum. Topi. Double back. Não. Achei o do double back. Sim. Double back. Uhum. Bela perna. E essa pallet aqui? Hum? Ah, sinal vermelho. Verde. Nossa, quase que eu atordoi ele. Oh. Uhum. Tá aí uma dúvida que eu sempre tive. Será que a premonição notifica o Vitinho? Cara, que roubado, né? Não consegui dar aquele pulito antes. Mas ok. Eu vou para a pallet. Espero de coração que vocês me salvem. Mula. Olha lá, garota. Você tá com fome de Hit, né? Boa. Ah. Ok. Eu tentei dar o... Abicuda, mas... Não foi. Ok. Eu vou ficar com essa coisinha aqui por enquanto. Não. Bela perna. Uhum. Double backy gamer. Não. Toda é boa. Vocês abriu era essa porta, né? Ah, aqui eu caio. Ou não, né? Aquela caia em Xuste. Enfim. GG, mulher. Hum. Armazenra, gente. É Michael? Não. Deathslinger. Hum. Cara, todo... Deathslinger... Olha aí. Todo... Deathslinger com esse front tem Star Trek. É incrível. Tá difícil, hein? Eu queria muito achar o Tótem, na real. Nossa, tudo bem. Esse rei-leão complica um pouquinho a vida. Sai. Sai. Isso aí é... Save the Best. Comeu um pouquinho do tempo dele aqui. Até porque a Cloudest já soltou o gancho. É difícil, viu? Tá. Tá. Dá teu reload, que eu vou tentar sair daqui agora. É. É tão fácil, né? Lidar com a... Com a situação da mira, é que quando faz barulho, significa que vai pegar. O tiro, entendeu? Aí tu... Só sai da frente. Veio no M1, porque eu não aguento. Tá. Andei meio que o Sadex, sem querer mesmo, mas... Faz parte. E aí, garotão. Você atira e eu aponto o dedo. Que tal? Uh! Ah, ele não arrebentou a porta ainda. Até que ele quebra, eu vou ficar aqui, então. Até porque ele tá perdendo... Ah, ele tá perdendo a perseguição, então. Ok. Bem de boa pra chegar aqui na pallet. Ele tá meio que respeitando. Ele não tá avançando muito. Ele vai atirar aqui? Não. Ok. Só de não cair no base, tá bom. Então, tu tem o segredo, né? Da moeda. Coitado. Ai, pegou. Boa. Também que faltou um gerador, né? E... Levou pro coração, né? E... Levou pro coração, né? Não. GG, mano. A fábrica da miséria. Imortal. Graça do sangue. E aí, garoto. Não. Você não tem toda essa curva, não. Uh... Ruxador de rei de safado. Ó. Boa. Anel? Né. Vai mandar uma hug até aqui pra nós? Dos broad? Não sei. Não sei. Joga bem, esse cara. Gostei. Hum... Eu vou... Tentar arrastar ele pra check de novo. E esperar que alguém salve a menina, né? Importante. Hum... Sem problema. O bom é que aqui não é base, então. Não. Boa. Nossa. Eu dei mole, mas ele deu mais ainda. Eu tenho que cuidar mais. Ele pula muito janela. Não, filho. E eu vou. Tá. Fez camp. Eu sou um usuário. Estou com a... Falta, né? Do BT. Peraí, peraí, peraí. Vai pro lado. Puxa. É isso. Haha. Não. Não. Ok. Eu não li onde era o... Portão de saída. Bora, 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 bora. Vem, Maggie. Vem, Maggie. D.K. Boa. Hum. É. Pior que ela tomou F. Ah, mano. Assim. Tinha que vir todo mundo junto, mas... Real, ela me salvou, né? É, mano. GG, né? Eu não queria que ela... Tomasse F. Mas... Valeu. Enfim. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Se possível, deixa o gostei. Comentário. E... Te vejo no próximo vídeo. E muy gostoso. E aí... E aí E aí... E aí...